Olá, bom dia. Eu sou o Wagner, Wagner do Espírito Santo. Eu venho através desse vídeo esclarecer uma notícia que ocorreu nas redes sociais, na mídia, a respeito do Sr. Cris e do Espírito Santo, Sr. de Jardim Alegre, meu pai, que foi retirado do caixão, fizeram toda aquela repercussão a respeito que poderia ter sido morto por envenenamento. Hoje saiu o laudo, não foi comprovado, tá? Então eu venho através desse vídeo aí, espero que esse vídeo chegue até onde chegou as notícias que meu pai poderia ter sido morto por envenenamento pela minha mãe ou por alguém da família, tá? Que isso aí sujou a minha reputação, a da minha mãe, tá? Então eu espero que hoje esse vídeo faça a mesma repercussão que foi feito, tá? A respeito de que meu pai poderia ter sido envenenado e junto com esse vídeo eu vou mandar pra todo mundo aí o laudo médico que eu acho que antes do povo falar alguma coisa, eu acho que tem que esperar a resposta de tudo, né? Não é simplesmente pegar uma notícia e sair pisoteando todo mundo aí. Eu acho que deve aguardar o resultado, né? Do mesmo jeito que eu aguardei, tô aqui hoje mostrando pra vocês aí que não é tudo isso que apareceu na mídia.